Respeito o flow, boa! Aí, ó! Salve, galera! Tô passando pra dar um recado importante. Tem muita gente sugerindo convidados nos comentários, mas vocês precisam sugerir esses convidados nos canais oficiais que estão listados na descrição. A maioria que pedem eu também queria muito ver participando, mas precisa ser lá, pois aqui eles nem vão ficar sabendo. De qualquer forma, você pode continuar comentando, tá? E o like também ajuda bastante. Agora, para assistir o vídeo, fui! Numa época, o Gugu... A gente sabe, a Globo sempre, ou quase sempre, foi líder e tal. Mas numa época, o Gugu começou a ganhar do Faustão e direto, e ganhar por muita diferença. Se você olhar na... Tem até uns bagulho de grade de bop da época, o cara fazer 10, 15 pontos a mais é surreal. E aí, por quê? Porque o Gugu, aquele jeito popular... Eu sou fã do Gugu, né? Que Deus tenha. Aquele jeito popularesco, ele colocava que o povo gostava de ver, meu amigo. For o que fosse, né? De chupa cabra, a banheira do Gugu. Esse lance da banheira, as próprias... Fazer um negócio do PCC. A entrevista falsa do PCC. Ele fez uma entrevista falsa do PCC. Você não tá ligado? Não tô ligado. A gente foi em 2003. Mas ainda era o auge dele, né? Ele pegou uns caras da produção. Uns atores. Nem ator era, porque eram os caras da produção, né? E por isso ficou tão ruim também. Por isso que a galera percebeu tão rápido. Porque se fosse ator, pelo menos... Pegou uns caras e fingiu que era o PCC dando uma entrevista e começou a ameaçar vários famosos. Ameaçou o padre Marcelo Rossi. Ameaçou o da Atena. Falou, aqui é PCC. E começou a falar. Que ideia de bosta do caralho. E arregaçou de audiência. Claro, né? Imagina, em rede nacional, o PCC falando. E começou a ameaçar. Ameaçou mais gente, eu não lembro agora. O cara mexendo com o PCC, mané. É, não, é normal, né? Mas lucro, né? Ele devia estar bem seguro, né? Sei lá onde... E daí rolou um lance. Acho que pegaram por dois motivos. Um, porque ficou muito mal feito. Porque os caras eram muito ruins. Tem no YouTube, isso é horrível, você vê a atuação dos caras. Sei lá, não lembro. É que é barra pesada. Não, parece malhação querendo ser maloqueiro. Não, vamos jogar bait. E... E daí também, por conta de ter ameaçado o Datena. E o Datena falou, Ah, seguinte, vocês me ameaçaram. E aí eu vou atrás de você. Aquele jeitão do Datena, não sei o quê. E aí, acho que, cara, a questão de um, dois dias descobriram que era falso. E daí o Google foi na web falar que realmente foi, que ele não sabia, que foi a produção que fez a parada. É, isso aí já é bem questionável. E aí ele chorou lá pedindo desculpa e tal. Porque a partir daí, 2003, a audiência dele começou a cair muito. O lance da credibilidade dele foi muito pro saco. E aí nunca mais foi a mesma coisa. Ele sempre tentava, tipo, recuperar, criar umas paradas, mas nunca voltou. E aí a Globo regaçou em cima. Caralho, não sabia que isso tinha sido... Foi. O calcanhar de Aquiles do Google. Foi, cara, foi. Legal esse corte, né? Lembrando que soltamos até cinco cortes por dia. Dá uma olhadinha se você gosta desses dois que estão aparecendo aí na sua tela. Fora que você também pode entrar direto no nosso canal. Assim terá muitas outras opções. Tem também os cortes oficiais na descrição. Bom, é isso. Amanhã tem mais vídeo pra vocês. Ative as notificações pra receber. Sua inscrição também ajuda muito. Beijo! Tchau! 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 Tchau.